O seminário contábil realizado na capital baiana contou com a presença de centenas de interessados do setor. Nós do Metanoia acompanhamos de perto este encontro promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. Uma das nossas principais estratégias é a aproximação e o alinhamento do Conselho de Contabilidade com a Receita Federal. É um órgão parceiro, como bem afirmei no nosso discurso, é a casa do contador, a Delegacia da Receita Federal. E esperamos atendê-los bem e o feedback, o que não estiver atendendo a contento, com certeza estarei lá para recebê-los e tentar resolver o mais rápido possível o atendimento. Eu vejo com muita satisfação, principalmente na palavra do presidente Wellington, Quando ele evocou ali a nova contabilidade pública, estadual, e nós temos o prazer de dizer que o Estado da Bahia, em janeiro de 2013, está implantando as novas contabilidades. E aí já convergindo para os padrões internacionais. Isso cumprindo a portaria 828 da Secretaria do Tesouro Nacional e implantando também um novo modelo e um novo sistema de contabilidade em todo o Estado da Bahia. Eu poderia ser um dos primeiros contadores da Bahia. Eu fiz exame de admissão na faculdade do Escone de Cairu em 1946. Não frequentei porque meu pai tinha 10 filhos e pagava. E aí eu fui para o Instituto Normal. Em 65, me registrei no Conselho com o número 3001. Andei por várias empresas e quando me aposentei, vim para o Conselho. Estou lá há 33 anos, sou patrimônio do Conselho. Tenho certeza que ainda vou viver um bocado dentro do Conselho. O CRC da Bahia está envolvido com a classe de contabilistas por todo o Estado.